Música Hoje é segunda-feira e como sempre, toda segunda-feira liberam as novas promoções da semana no Xbox, na loja do Xbox E também saldões especiais para todo mundo, é isso aí E essa semana não é diferente e tem muita coisa em oferta Tem muitas ofertas válidas como as Deals with Gold para assinantes Gold Que são válidas até a próxima segunda-feira no dia 15 E também está liberado agora um saldão especial com uma seleção de alguns jogos de Xbox Que ficarão em ofertas durante duas semanas, até o dia 22 de fevereiro Quando eu for falar das ofertas no vídeo, eu sempre vou esclarecer até quando que elas são válidas e para quem que são essas ofertas A maioria desse vídeo aqui, são para todo mundo Poucas ofertas são apenas para assinantes Gold E tem muita oferta boa para todo mundo E caso você queira comprar algum jogo, tem o link do site Só Xbox Ofertas aqui embaixo na descrição E comprando através daquele link ali, você ajuda o canal e não paga mais nada por isso E se quiser ajudar o canal de outra forma, tem uma forma bem importante aí Então faz o seguinte, vai aqui embaixo, deixa o like no vídeo Dá uma força aí, dá uma força, porque eu trago esse vídeo com muito amor e carinho Eu trago aqui os vídeos no canal, sempre caprichando o máximo para vocês Então deixa o like, se inscreve no canal para não perder nada sobre Xbox E ativa o sininho com todas as notificações Então bora começar com algumas ofertas que estarão disponíveis durante duas semanas Até o dia 22 de fevereiro Então vamos lá Vamos começar em alto nível com Bioshock The Collection Uma coletânea remasterizada de Bioshock 1, Bioshock 2 e Bioshock Infinity Três jogos incríveis O primeiro e o Infinity são incríveis O dois nem tanto, mas mesmo assim vale muito a pena jogar Essa coletânea custa R$ 207,90 E está na promoção com 80% de desconto por R$ 41,58 Borderlands 3 volta em promoção depois de algumas semanas afastado das ofertas Saindo aí de R$ 250,00 por R$ 82,50 com 67% de desconto Se você curte Borderlands, está aí a oportunidade de pegar esse último jogo da franquia E não é só o último jogo da franquia que está em promoção não Tem mais Temos também aqui o Borderlands The Handsome Collection Que tem o Borderlands 2 e o Borderlands The Press Sequel A coletânea geralmente custa R$ 164,90 Mas está na oferta por R$ 41,23 com 75% de desconto E ainda não acabou, temos o Borderlands Game of the Year Edition Que é o primeiro Borderlands remasterizado para o Xbox One Quando eu falo Xbox One, vocês podem já entender que roda também nos Xbox Series S e X E alguns jogos ainda contém otimizações Então o Borderlands, esse aqui está custando de R$ 130,00 por R$ 42,90 Com 67% de desconto Mafia Definitive Edition é o primeiro Mafia remasterizado para Xbox One Rodando lindamente tanto no Xbox One quanto no Xbox Series S e X Eu joguei essa maravilha de jogo no Xbox Series X Inclusive fiz live aqui no canal Eu faço live todo dia aqui no canal pessoal Se você não sabe ainda, segue o canal de lives agora O link está aqui embaixo na descrição Hoje provavelmente depois das 10 da noite teremos live E vai rolar live premiada também toda semana Mas tem que participar das lives para poder garantir que você participa das premiações também Então segue lá, o link está aqui embaixo E aí ó, Mafia Definitive Edition De R$ 164,95 Saindo por R$ 123,71 Mas tem também uma trilogia que tem esse jogo O Mafia Definitive Edition O Mafia 2 Definitive Edition E o Mafia 3 Definitive Edition Saindo de R$ 249,90 Por R$ 162,44 Com 35% de desconto E o NBA Playground 2 Sucessor espiritual de NBA Jam Está na promoção de R$ 108,00 Por R$ 27,00 novamente Eu paguei R$ 27,00 na promoção passada É um jogo muito bom, muito divertido Principalmente para jogar em galera online Ou até cooperativo aí no próprio sofá É um basquete irado Os bonecos são bem cartunizados Tem umas enterradas muito malucas É divertidaço Vale a pena sim R$ 27,00 E aí, você curte esse jogo? Comenta aqui embaixo E para encerrar as promoções Que vão até o dia 22 Mas calma que tem muito mais promoção nesse vídeo Temos o XCOM 2 De R$ 249,00 Com 90% de desconto É o maior desconto Que ele já teve até hoje na loja do Xbox R$ 24,90 apenas R$ 90,00 de desconto É um jogo tático? É É para quem curte? É Mas é um dos melhores jogos de estratégia em tempo real da geração Para quem curte aí é um prato cheio E agora vamos começar com as ofertas especiais E tem muita coisa Fica ligado no vídeo, tá? Tem muita coisa Vamos começar com as ofertas especiais Que são válidas de hoje Até a próxima segunda-feira Dia 15 de fevereiro São ofertas válidas também para todo mundo Vamos começar aqui com uma enxurrada de Assassin's Creed Pacote Assassin's Creed Que vem Assassin's Creed Valhalla Que é o último da saga Assassin's Creed Odyssey E Assassin's Creed Origins Os três últimos Temos de R$ 600,00 Meu Deus De R$ 664,95 Por R$ 265,98 Mais barato que apenas o Valhalla fora de promoção Então se você não tem nenhum dos três Vale a pena dar uma pensada Mas não é só isso não Tem mais Assassin's Creed em promoção Temos o Assassin's Creed Valhalla Mais o Watch Dogs Legion Que são os dois últimos jogos das duas franquias De R$ 499,95 Por R$ 324,97 Os dois jogos com 35% de desconto E não é só isso Não acabou Tem mais Assassin's Creed aqui Temos Assassin's Creed Odyssey Edição Deluxe De R$ 229,00 Por R$ 57,25 E o que vem a mais na Deluxe? Vem muita coisa Vem os pacotões aqui Vem pacote de XP Pacote com missão Pacote de Dracmas Pacote Cronos Temos pacotes aqui Eu acho que missão até não vem nenhuma É pacote mais É mais pacote Não tem missão extra Mas tem os pacotes aí Então R$ 57,25 Edição Deluxe De Assassin's Creed Odyssey E a edição Ultimate Também está em promoção A edição Ultimate Vem bem mais coisa Vem até o Assassin's Creed 3 Remasterizado Vem pacotes aqui também Como veio no outro Lá na edição Deluxe Mas vem missões extras também Da história De R$ 299,00 Por R$ 74,00 R$ 74,75 Com 75% de desconto E o Assassin's Creed Origins Na sua edição Deluxe Que é aquele Assassin's Creed Dubai Que lá no Egito Que eu fechei e adorei Está de R$ 229,00 Saindo por R$ 45,80 Com 80% de desconto E o que vem na edição Deluxe? Vem mais uns pacotes Vem uma missão emboscada no mar Vem mais um pacote aqui Cobra do Deserto E vem um pacote de pontos de habilidade Além de mais um pacote aqui Deluxe É isso aí Vem os pacotes a mais E está apenas R$ 45,80 Deu de Assassin's Creed Agora vamos para Bully Scholarship Edition A edição mais completa do Bully Do Xbox 360 Retrocompatível No Xbox One Nos Xbox Series Está na promoção de R$ 49,95 Por menos de R$ 20,00 R$ 19,98 Não jogou Bully ainda? Aquele jogo onde você vai Para um internato Para uma escola E você foge Faz um monte de maluquice Um monte de loucura Eu joguei o jogo e gostei Inclusive eu achei que não ia gostar E acabei gostando do game Jogo da Rockstar Mesma desenvolvedora de GTA Está de R$ 49,95 Por R$ 19,98 Com 60% de desconto E não é só isso não Tem mais coisa aqui Tem muita coisa ainda Temos Call of Duty Em promoção Call of Duty É a edição digital Pro De Call of Duty Advanced Warfare Está de R$ 259 Saindo por R$ 103,60 Eu não acho tão barato assim Mas é uma edição especial Mas é um Call of Duty Mais antigo Ele está com 60% de desconto Tem mais Call of Duty Aqui Temos aí O Call of Duty Black Ops Cold War Que é o último da franquia Está na promoção Esse pacote Que é o multigeração Tem o Call of Duty Black Ops Cold War Para Xbox One E o Call of Duty Black Ops Cold War Para a nova geração A edição otimizada Para Xbox Series S e X O preço normal dele é R$ 319,90 Está com 20% de desconto Saindo por R$ 255,92 Mas se você quiser pegar apenas a versão Para o Xbox One Tem a edição básica do game Que está saindo de R$ 279,90 Por R$ 209,93 Essa aqui é apenas para Xbox One Funciona no Xbox Series X e S? Funciona Mas não é otimizada E bora para Castlevania Lords of Shadow Mirrors of Fate É um spin-off de Castlevania Lords of Shadow Onde você tem uma visão lateral Assim como Castlevania Mais clássicos Mais antigos E é muito bom É um jogo retrocompatível É um jogo de 360 Mas é irado Na promoção De R$ 30,45 Por R$ 15,23 E o Crash Team Racing Nitrofueled O jogo de corrida Do Crash Está na promoção De R$ 180 Por R$ 72 Com 60% De desconto É um jogo legal É um jogo muito legal Muita gente quer comprar Muita gente quer comprar Mas ele nunca baixa muito E agora está com um preço bacana R$ 72 Para quem gosta de sofrer Temos Dark Souls Em promoção Dark Souls 2 Scholar of the First Scene De R$ 149 Saindo por R$ 37,25 E temos também O Dark Souls 3 De R$ 249 Por R$ 62,25 Ótima promoção aí De dois jogos da série Dark Souls E não é só isso Temos também Dead Rising 3 Dead Rising 3 Apocalypse Edition De R$ 124 Por apenas R$ 37,20 Para mim Esse é o melhor Dead Rising de todos É zumbi pra caramba São missões divertidas Esse aqui vale a pena demais Jogaço da Capcom E se você curte um bom jogo Em primeira pessoa De tiro Com elementos de RPG Inspirado em Universo Cyberpunk Assim como Cyberpunk 2077 Pode jogar que esse vale a pena Deus Ex Mankind Divided Tá na promoção De R$ 107 Por R$ 16,05 Com R$ 85,00 De desconto E tem a edição dele Mais completa Que é a edição Digital Deluxe Que tá de R$ 173 Por R$ 25,95 Também Com R$ 85,00 De desconto Agora partimos Pra outro jogão Da Capcom Mas agora Esse Hackenslash Aí incrível Que é Devil May Cry 5 Tá na promoção De R$ 103,00 Por R$ 82,40 Com R$ 20,00 De desconto E temos também aqui O Diablo 3 Eternal Collection É a coletânea completa De Diablo 3 Com todas as expansões De R$ 199,00 Com R$ 67,00 De desconto Saindo agora Nas promoções Por R$ 65,67 O lançamento Dirt 5 Tá em promoção Cara É um lançamento Sim né Ele saiu no final do ano passado É o último Dirt Tá em promoção Já com ótimo desconto Jogaço da Codemasters De R$ 259,95 Saindo por R$ 129,98 Tá pela metade do preço O Dirt 5 E temos também aqui O Doom Slayer Collection Que é uma coletânea Que tem Deixa eu ver aqui Tem o Doom O Doom 2 O Doom 3 E o Doom do ano de 2016 São 4 jogos da série Doom Saindo de R$ 114,95 Por R$ 57,48 Também pela metade do preço Dragon's Dogma Dark Horizon Que é a versão mais completa Desse RPG incrível Da Capcom Tá na promoção De R$ 149,00 Por R$ 49,17 Com 67% de desconto Ainda não jogou Dying Light Um dos melhores Se não o melhor Jogo de Apocalipse Zumbi da geração Ele tá na promoção De R$ 79,00 Por R$ 52,93 Com 33% de desconto O game Extinction Um game onde você Enfrenta gigantes também Um jogo meio inspirado Em anime É um jogo bacana Só que agora Eu compraria O preço que ele tava Antes eu não compraria Mas em promoção Esse jogo vale a pena sim Parece ser bem divertido O Extinction Tá na promoção De R$ 112,45 Por R$ 22,49 Com 80% de desconto Tá jogando Fórmula 1 2019 No Xbox Game Pass E tá afim De pegar o 2020 Mais em conta Chegou a hora O Fórmula 1 2020 Tá na promoção De R$ 259,95 Com 60% de desconto Saindo por R$ 103,98 E tinha muita gente Esperando promoção Do Far Cry 5 E agora chegou a hora Far Cry 5 Tá de R$ 199,00 Por R$ 49,75 Com 75% de desconto Eu sei Se você estiver assistindo Esse vídeo aqui Comenta aqui Tem muita gente comentando Em vídeos do canal Falando Pô Far Cry 5 Nunca mais entrou em promoção Mas agora entrou Tá aí O pacote de complementos Do Forza Horizon 4 Supremo Que deixa o seu jogo Completo Com todas as expansões A expansão da ilha A expansão do Lego Todos os passes de carro Tá aí Na promoção Você que joga o jogo No Game Pass Pode completar um jogo Com esse pacote aqui Completar o jogo Com esse pacote aqui O pacote tá de R$ 199,00 Agora saindo por R$ 79,58 Com 60% de desconto GTA 4 Não é o 5 ainda Mas o GTA 4 De 360 Que também é um ótimo game E funciona muito bem No Xbox One E nos Xbox Series Tá na promoção De R$ 79,95 Por apenas R$ 27,98 Com 65% de desconto E também Tem mais GTA em promoção Tem o GTA 5 Na sua edição Premium Saindo de R$ 149,95 Agora por Deixa eu ver aqui R$ 74,98 Tá com 50% de desconto O GTA 5 Na sua edição Online Premium A edição Premium Tem o modo online Tem o modo campanha É o jogo completo E quer reviver Ou jogar pela primeira vez Um dos melhores GTAs De todos os tempos GTA San Andreas Também tá em promoção É o jogo de 360 Retrocompatível No Xbox One No Xbox Series Também Tá saindo de R$ 102,45 Por R$ 68,64 Segura aí Porque tem muita oferta ainda Tá Eu não falei Eu acho que nem metade delas Agora vamos pra Grid O Grid O Jogaço de Carro Da Codemasters Que flopou meio que no lançamento Não vendeu muito bem Mas é um ótimo game Tá na promoção Ele já baixou o preço normal Pra R$ 129,95 E agora tá na promoção Por R$ 32,49 Com 75% de desconto E a edição Ultimate Grid Ultimate Edition Tá de R$ 167,45 Por R$ 41,82 Também com 75% de desconto E um dos jogos Que eu mais curti jogar No final do ano passado E tô jogando ainda ele Tô completando todo o jogo É Immortals Fantasy Rising E agora ele tá em promoção Saindo de R$ 279,00 Por R$ 167,40 Na última promoção Ele tinha baixado Pra R$ 184,00 Uma coisa assim Agora baixou um pouco mais Tá com 40% de desconto Se quer jogar um dos melhores jogos Do ano passado Na minha opinião Pega ele Porque ele vale Esse preço aqui pra mim Na minha opinião Tá pessoal Na minha opinião Ele vale esse preço agora Claro que se você quiser esperar E tiver Não tiver tão ansioso Pra jogar E quiser esperar mais um pouco Outra promoção melhor Não tem problema Espera Mas pra mim Ele vale cada centavo Injustice 2 Ah tá Jadson Mas Injustice 2 Tá no Game Pass O que tá falando aí Não beleza Injustice 2 Tá no Game Pass Mas é edição básica Essa edição aqui É edição completa Com todos os lutadores Toda completaça Injustice 2 Legendary Edition Tá na promoção De R$ 199,00 Agora saindo por R$ 49,75 Se você tem no Game Pass E quer pegar a edição completa Vale mais a pena Do que fazer isso Comprar essa aqui Do que comprar separadamente Os pacotes de lutadores Just Cause 3 Em oferta de R$ 71,00 Saindo por apenas R$ 14,20 Ele tá com 80% de desconto Um jogo gigante De mundo aberto Com muita explosão Muita zoeira Então se você não conhece Just Cause 3 E quer jogar baratinho aí Pega na promoção E também tem o Just Cause 4 Em promoção A edição Reloaded Que é a edição básica Do jogo Tá de R$ 149,95 Por R$ 37,49 Com 75% de desconto Nesse aí Além de muita zoeira Muita explosão Tem furacão também Tem uns climas Muito malucos na ilha O jogo tá incrível Lego Harry Potter Collection Tá saindo de R$ 150,00 Por R$ 37,50 E tem mais Lego em promoção Aqui temos também O Lego A coleção Lego Marvel Que tem todos os jogos Da série Marvel Da Lego Aqui tem muita coisa É completo Vem aqui Deixa eu dar uma olhada aqui Vem o Lego Marvel Vingadores Lego Marvel Super Heroes Lego Marvel Super Heroes 2 São os três jogos E são nas edições Mais completas deles A edição Deluxe De cada um deles Tá muito valendo a pena Tá valendo muito a pena Me inverti aqui De R$ 229,00 Por R$ 57,25 E tem mais Lego aqui Tem o Lego Os Incríveis De R$ 200,00 Por R$ 50,00 Curte Lego? Curte Os Incríveis? Tá aí R$ 50,00 Lego Os Incríveis E vamos também para Metal Gear Rising Revengance Ou Revengance É isso aí De R$ 69,95 Saindo por R$ 17,49 Jogo de Xbox 360 Retrocompatível no Xbox One E nos Xbox Series Tá na promoção aí Por R$ 17,49 Tem mais Metal Gear em promoção Temos também Metal Gear Solid HD Edition Que tem o Metal Gear Solid 2 E Metal Gear Solid 3 Do Xbox 360 Remasterizados para Xbox One Também e Series E temos ainda Metal Gear Solid 5 The Definitive Experience De R$ 130,00 Por R$ 42,90 É o último jogo da série Metal Gear Continuando nós vamos para Micro Machines World Series É um jogo de carrinho pequeno É um jogo de carrinho Controle remoto É um joguinho Simples de carrinho Não é um joguinho bom Porque é desenvolvido Pela Codemaster A mesma de Dirt e Grid E também Fórmula 1 Tá de R$ 44,45 Por R$ 11,11 É um Um atrás do outro R$ 11,11 Com 75% De desconto E além disso Temos também O Terra Média Sombras da Guerra Edição Definitiva Ou Shadow of War Edição Definitiva De R$ 194,95 Por R$ 48,74 A edição mais completa do jogo E agora vamos para Um joguinho de kart Kart aí do Bob Esponja Do pessoal da Nickelodeon Dos desenhos ali É o Bob Esponja não É o Nickelodeon Kart Races Tá saindo de R$ 79,00 Por R$ 19,75 Eu joguei E é um joguinho bem tranquilo Para fazer algumas conquistas E temos ainda O Overwatch Legendary Edition De R$ 222,45 Por R$ 73,41 Eu não sou muito fã De jogo estilo Overwatch Nem de Battle Royale Mas para quem curte Tá aí Apenas R$ 73,41 Com 67% de desconto E além do mais Temos aqui O Pac-Man Pac-Man Championship Edition Joguinho facinho De fazer 1000G Tá de R$ 50,00 Agora por Deixa eu ver R$ 20,00 Com 60% de desconto Todos os jogos Da franquia Project Cars Desse jogo de corrida Que é muita simulação Estão em promoção juntos O primeiro Project Cars Tá de R$ 54,95 Por R$ 13,74 O Project Cars 2 Tá de R$ 249,00 Por R$ 37,35 E o último da franquia Recém lançado Project Cars 3 Tá de R$ 249,90 Por R$ 149,40 Com 40% de desconto Ricor Esse jogo da Microsoft Exclusivo Xbox e PC Que tá no Game Pass Mas tá com preço muito bom O Ricor tá saindo de R$ 38,95 Por R$ 9,74 E a edição definitiva Do jogo Temos também aqui O Red Dead Redemption O primeirão Pra mim Incrível Tem gente Inclusive Eu achei até estranho Mas tem gente Que prefere ele E eu não discrimino Tem gente que prefere ele Ao Red Dead Redemption 2 Ele tá na promoção De R$ 89,95 Com 67% de desconto Saindo por menos de R$ 30,00 R$ 29,68 Ele roda em 4K No One X E nos Xbox Series E roda muito bem No Xbox One Base E no S também Claro que temos também aqui O Red Dead Redemption 2 Que é o preferido De muita gente Pra muita gente O jogo do coração Red Dead Redemption 2 Tá saindo de R$ 249,95 Por R$ 112 É R$ 112,48 Com 55% De desconto O jogo é incrível E eu não vou mentir pra vocês Eu não terminei ele ainda Eu tenho que tirar vergonha na cara E terminar esse jogo de uma vez Ride 3 Agora saiu o Ride 4 É um jogaço de moto O Ride 4 saiu E baixou aí Tá em promoção O Ride 3 De R$ 149,95 Por R$ 29,99 Com 80% de desconto E Rise of the Tomb Raider Edição de aniversário de 20 anos Que é a edição completa Com todas as DLCs Tá em promoção Jogaço da Lara Segundo jogo Da trilogia nova Totalmente dublado E legendado em português Saindo de R$ 129,95 Por apenas R$ 25,99 Se não pegou pra jogar galera Pega 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 esse jogo aí Porque vale muito a pena Aí temos também O terceiro da trilogia O Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition Que também é a edição completa do jogo Não tá tão barato Quanto o Rise of the Tomb Raider Mas tá um preço legal Saindo de R$ 249,95 Com 75% de desconto Por R$ 62,49 Nas promoções Até a próxima segunda-feira E o Silent Hill HD Collection Que é uma coletânea Uma coletânea não É coletânea Tem dois jogos Tem o Silent Hill 2 E o Silent Hill 3 De... É coletânea pro R$ 360 Mas também funciona no Xbox One E nos Xbox Series Via retrocompatibilidade Tá saindo de R$ 79,95 Por R$ 19,99 E não é só isso Temos mais coisa E muito mais aqui Temos Sleeping Dogs Definitive Edition Jogaço Pra mim esse jogo aí Eu joguei no 360 E repeti a jogatina Na definitiva Na edição definitiva Nessa edição aqui No Xbox One Joguei muito esse game Porque ele é um jogo De mundo aberto Com sistema de batalha Estilo Batman Mas é Kung Fu É porrada É muito bom Tem perseguições a pé Muito legais Carro também Tem muitos carros Ali pra pegar O jogo é muito bom Você é um policial Lá na China Lá em Hong Kong Disfaçado Em uma trilha de chinesa E vale cada centavo Ainda mais na promoção Ele custa R$199 Que é um preço altíssimo Pro jogo antigo desse Mas ele tá na promoção Agora saindo Por R$29,85 E o The Crew The Crew 2 Standard Edition Tá na promoção De R$179,95 Por R$44,99 A edição básica De The Crew 2 Que é um jogo Que não tem só veículos Carros Tem veículos diferentes Tem avião E tem lancha também Então se curte jogo de corrida E tava afim De pegar esse aqui Da Ubisoft Tá aí Menos de R$50 The Disney Afternoon Collection São quatro jogos Desenvolvidos pela Capcom Para a Disney Lá na era dos 8-bits Tem o jogo do Tic Tac Tem o jogo do Deathwing Duck Tem o jogo do Tio Patinhas Tem o jogo do Balu São jogos bem legais Daquela época Então se você é nostálgico E ainda quer jogar esses jogos Eles estão na promoção De R$61 Saindo por Baixou muito né 75% de desconto Eles estão agora custando R$15,25 Eu paguei R$30,50 Nessa mesma coletânea Em promoção ainda A expansão Para Tom Clancy's The Division 2 A expansão Warlords of New York Está no seu maior preço Da história Na loja do Xbox Saindo de R$99,95 Por R$29,99 E o jogo Base O jogo The Division 2 Que se você não pegou Tá na hora de pegar É um jogaço Eu jogo sempre Também tá na promoção Pelo mesmo preço Preço do jogo R$99,95 Promoção R$29,99 Também com 70% De desconto Tá na hora de pegar Aí The Division 2 Chamar o seu esquadrão Pede pro seu amigo Comprar também Pra jogar junto Porque esse jogo É muito bom Pra jogar em esquadrão Com até mais Três amigos online The Witcher 3 Em sua edição completa Com as duas DLCs Que são insanas E grandes E incríveis Tá na promoção Aí ó The Witcher 3 Wide Hunt Complete Edition Que na capa Tá escrito Game of the Year Edition Tudo bem Não tem problema É a mesma versão Só tem um detalhe Se você for comprar Essa versão E já esteja jogando A versão que tá no Game Pass Que é a edição normal do jogo Os saves não são compatíveis Entre as versões Então se já tá numa parte avançada Lá Continua jogando aquele lá Você não vai conseguir Você não vai conseguir Continuar Nessa edição aqui Por mais que ela seja A edição mais completa Essa edição tá saindo Na promoção De R$190 Por apenas R$38 Se eu não me engano É o melhor E menor preço Que essa edição Já esteve Na loja do Xbox Mas se você quiser Apenas As duas expansões Separadas Pra versão do Game Pass Que você tem aí Tá jogando Ou tem a versão aí também A edição No caso O passe de expansão Do The Witcher 3 Com as duas expansões Tá saindo de R$65 Por R$19,50 Com 70% de desconto Tomb Raider Definitive Edition Chegou a vez aí Do primeirão da nova trilogia Tá na promoção De R$82,45 E você vai querer comprar Claro Por R$12 Apenas R$12,37 Com 85% de desconto É o único jogo da trilogia Que não tem dublagem Em português Mas é totalmente Legendado no nosso idioma Tony Hawk's Pro Skaters 1 Mais 2 O remake de Tony Hawk 1 E Tony Hawk 2 No mesmo jogo Já tá em promoção aí Pra um precinho Mais ou menos Dá pra comprar Mas não tá tão barato assim Tá na promoção De R$199 Por R$149,25 Com 25% de desconto Trine 4 Que eu terminei em live Lá no canal de lives Já assistiu lives no canal? O link tá aqui embaixo Na descrição Vai lá e segue agora Eu terminei Com meu amigo Kleber O Toshiba Pra quem já conhece O Toshiba das lives E também com meu amigo Diego D2 Pra quem já conhece Comenta aí também Trine 4 Terminei em live E é ótimo Tá saindo de R$129,95 Agora por R$32,49 Com 75% de desconto É quebra-cabeça Atrás de quebra-cabeça Mas muito quebra-cabeça Incrivelmente Assim Inteligente Tô dizendo que é difícil? É difícil Mas tudo tem uma solução Basta pensar E como eu joguei Com mais dois amigos Três cabeças Pensam melhor do que uma né Aí tem também A coleção do Trine Trine Ultimate Collection Tá de R$229,95 Por R$68,99 Aí tem Trine 1 Trine 2 Trine 3 E Trine 4 É quebra-cabeça Pro ano todo O jogo Virginia Tá na promoção novamente De R$19,00 O preço normal é R$19 Por R$4,75 Ele já teve até um pouco mais barato Acho que teve R$3,90 Se não me engano Mas é um jogo aí Fascínimo de 1000G Não sabe como fazer 1000G em jogos? Vai lá e segue o canal Do RafaelGRN Canal Conquistaria Aqui no Youtube E também o canal Do meu amigo Gustavo O Project Malarkey Eu vou deixar o link Dos dois canais Aqui embaixo Na descrição Joguinho fácil de conquista R$4,75 E temos também Mais um jogo aqui Temos o Watch Dogs Legion O último da franquia Que abusa de Ray Tracing Nos novos consoles Também rodando No Xbox One Esse jogo aí Ele é cross-gen É um jogo que ele É compatível com Smart Delivery Igual quase todos Que saem pro Xbox One Rodando na geração atual E na geração passada Também Saindo de R$279,95 Por R$139,98 Já tá aí pela metade Do preço O Watch Dogs Legion Calma que ainda Não acabou Ufa Não acabou ainda Temos ainda As Deals with Gold As ofertas apenas Para assinantes Gold Que eu já vou começar A mostrar aqui Pra você Mas antes não esquece Que tem as camisetas Do canal Igual essa aqui Tem a preta Tem a verde E tem a branca E além disso Você pode personalizar A sua Gamertag Vai na frente No lado aqui No peito No lado da logo E também você pode mudar O desenho Aqui na frente Aqui na minha No caso tem o Master Chief Nessa que eu tô mostrando Tem o Master Chief do Halo Mas você pode solicitar A imagem que você quiser Caso você tenha uma imagem Ou possa mandar Pra pessoa que faz a confecção Beleza? É isso aí Agora vamos Para as Deals with Gold Também válidas Até segunda-feira que vem Dia 15 de fevereiro Começando por um dos melhores RPGs da geração passada O Blue Dragon Inclusive os desenhos dele São do Akira Toriyama O mesmo cara que desenha Dragon Ball E também outros jogos de RPG O Blue Dragon Tá na promoção De R$69,95 Por R$17,49 Com R$75,00 De desconto E o Lost Odyssey Que também junto Com o Blue Dragon É um dos melhores RPGs Da geração passada Exclusivo do 360 Retrocompatível também No One e no Series Tá na promoção De R$79,95 Por R$19,99 Também com 75% De desconto E temos Mortal Kombat 11 Mortal Kombat 11 Tá na promoção De R$200,00 Praticamente R$199,99 Por R$60,00 Com 70% De desconto E a expansão Que adiciona Mais um modo história A continuação Do modo história No Mortal Kombat 11 Mais personagens Também A expansão Mortal Kombat 11 Aftermath Tá de R$159,00 Por R$63,60 Estranho né Mais caro Que o jogo base Em promoção E agora me diz Aqui embaixo Nos comentários Vai comprar alguma coisa Ficou interessado Em algum jogo Caso compre alguma coisa Eu peço Que você use Os links do canal Assim você estará Me ajudando muito Eu agradeço De coração Comenta sempre Aqui embaixo Diz o que você Achou do vídeo também Se curtiu o vídeo Deixa o like Se inscreve no canal E também Ativa o sininho Já adicionou Só Xbox Falou Tchau pessoal Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON